Alta de impostos nos Estados Unidos, cúpula do clima com vários líderes globais e o orçamento finalmente resolvido aqui no Brasil. Esses são os principais destaques de mais um Economia em Destaque. Eu sou a Raquel Dissá, analista de macroeconomia da XP, e esse é mais um episódio do seu resumo preferido de economia no Brasil e no mundo. Começando pelas atualizações da Covid-19 no Brasil e no mundo. No cenário internacional, essa semana, infelizmente, o destaque foi negativo para o avanço do contágio da nova variante da Covid-19 na Índia. A Índia acabou ultrapassando os recordes dos Estados Unidos de novos contágios por dia, passando o número de 315 mil, além de também registrar recordes nos números de mortes diários. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente tem observado uma queda, sim, gradual do número de novos casos e também de ocupação em leitos de UTI, principalmente no estado de São Paulo. Por outro lado, a Fiocruz anunciou que vai atrasar a sua produção de vacina com o IFA, aquele componente essencial para a produção da vacina nacional. Mas ela manteve a estimativa para a produção com o IFA importado para julho. Apesar de essa notícia ser negativa, a gente tem que lembrar que tem programado pelo Ministério da Saúde mais de 140 milhões de doses, tanto da Pfizer quanto do Butantan, para serem entregues no segundo semestre desse ano. Agora, movendo para os destaques internacionais. Nessa semana, tivemos dois principais destaques. O primeiro deles foi o anúncio de um potencial aumento de impostos lá nos Estados Unidos. E o segundo foi a Cúpula do Clima, também organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O primeiro, que foi aquele que mais moveu os mercados ao longo dessa semana, foi esse potencial aumento de impostos nos Estados Unidos. Por enquanto, não tem absolutamente nada confirmado. Na realidade, o presidente Biden nem chegou a anunciar ainda esse pacote, só tem informações na mídia. Mas, ao que temos até então, tudo indica que o Biden, depois de conseguir aprovar, se ele conseguir, quando ele vier a aprovar, o seu pacote de mais de 2 trilhões, focados em investimento e infraestrutura, ele implementaria a segunda parte do seu pacote, que seria um pacote focado em saúde e outros gastos sociais. Para financiar essa segunda parte do pacote, que custaria mais ou menos 1 trilhão de dólares, haveria um aumento de impostos sobre investimentos. Então, seria um imposto sobre ganhos de capital, além de uma sobretaxa no imposto sobre o rendimento de investimentos, que acabaria elevando o imposto federal lá nos Estados Unidos de 20%, que é atualmente, para mais de 40%, os impostos sobre investimentos. Quais são as perspectivas para que, de fato, esse pacote seja aprovado dessa maneira? Dessa maneira, as perspectivas são pequenas. Primeiro, porque o pacote, como eu falei, vai ter que ser aprovado depois de que for aprovado o pacote de infraestrutura. Então, isso ainda demoraria um certo tempo, bem provavelmente no segundo semestre, no final desse ano. O segundo ponto, que é bem importante, é que provavelmente esse pacote vai sofrer diversas mudanças ao longo das discussões no Congresso. Porque o presidente Joe Biden tem que convencer não só os republicanos, que ele provavelmente não irá convencer, mas se ele for usar a manobra de reconciliation, ele precisa convencer todos os democratas. E aí que vai entrar, provavelmente, uma ala democrata mais moderada, que não necessariamente concorda com todo esse aumento de impostos. Então, provavelmente, esse assunto ainda vai continuar em pauta pelos próximos meses, se não ano. Já o segundo destaque dessa semana no cenário internacional foi a Cúpula do Clima. Essa cúpula foi organizada pelos Estados Unidos e marca bastante a retomada da presença nos Estados Unidos como líder em questões de economia global, inclusive o meio ambiente. Durante a cúpula, foram anunciados novos compromissos por parte de diversos líderes globais frente à emissão de gases de efeito estufa. Os principais aqui pra gente são os Estados Unidos, anunciou que vai reduzir pela metade as suas emissões de gases do efeito estufa até 2030, e a metade em relação ao que ele emitia lá em 2005. Já o presidente Jair Bolsonaro adiantou o compromisso de atingir a neutralidade de emissões de gases de efeito estufa 10 anos pra 2050. Além disso, se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal até 2030. Indo agora pro cenário doméstico. Bom, aqui no cenário doméstico, como a gente já esperava, o principal destaque foi o orçamento de 2021. Mas pra mudar um pouco o que eu falei nas últimas duas semanas, finalmente tivemos um desfecho pra todo esse embrônio. A solução encontrada entre o Executivo e o Congresso foi que o presidente Jair Bolsonaro vetou parcialmente o orçamento aprovado pelo Congresso há algumas semanas atrás. Como eu tinha falado pra vocês, o grande problema é que tinha se formado um buraco no orçamento pras despesas obrigatórias. O que foi decidido, então, é que essas despesas vão ser cobertas parcialmente com o que foi vetado de emendas parlamentares, tanto do relator quanto da comissão, mas também vão sair de parte das despesas discricionárias, aquelas não obrigatórias, do Executivo. A solução encontrada ainda tem algumas brechas, então pede cautela, porque também foi alterada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, pra poder fazer com que a extensão dos programas, principalmente o BEM, aquele de apoio ao emprego formal, e o PRUNEMP, de créditos subsidiados pra pequenas e médias empresas, eles saíssem da meta fiscal e do teto de gastos. E junto com eles, foram também colocados créditos extraordinários para serem gastos com saúde, especificamente com a Covid-19, mas não foi especificado quanto. Aqui nas nossas contas, a gente calcula que a despesa extra-teto esse ano vai chegar a mais ou menos 130 bilhões de reais, isso sem contar com aquelas despesas constitucionalmente fora do teto. Apesar de tudo isso, foi uma solução jurídica e politicamente viável, que era grande preocupação, ou seja, não se tem mais o risco de quebrar a Lei de Responsabilidade Fiscal, crimes passíveis de impeachment. Então, devemos ver um arrefecimento da percepção de risco e dos ruídos fiscais, pelo menos para os próximos meses. Ainda na Seara Doméstica, a gente teve a divulgação de indicadores macroeconômicos importantes, os principais sendo o IBC-BR, que é o índice de atividade medido pelo Banco Central, que ele é divulgado mensalmente, e também a arrecadação federal. Os dois dados surpreenderam positivamente tanto as nossas expectativas quanto o consenso de mercado, mas eles, como eu venho trazendo há algumas semanas, acabam refletindo o retrovisor, e a gente deve ver aí para os próximos dados, dos próximos meses que a gente já está vivendo, um arrefecimento na atividade e, consequentemente, na arrecadação. Pesou favoravelmente para a arrecadação também o aumento da inflação e a depreciação cambial, que acabou dando uma turbinada nos impostos de importação e alguns outros impostos também relacionados a setores ligados a commodities, que também subiram bastante o preço recentemente. Enquanto isso, no cenário político, a gente teve uma decisão importante do STF que afeta o cenário eleitoral do ano que vem. O tribunal confirmou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em relação ao caso do triplex no Guarujá envolvendo o ex-presidente Lula. Com isso, todo o processo volta para a estaca zero e agora ele vai ser julgado lá na vara do Distrito Federal. Mais informações sobre isso lá no material do nosso time de XP Política. Bom, gente, esses foram os destaques dessa semana. E agora, o que esperar para a semana que começa? Bom, no cenário internacional, certamente vamos ver muita gente ainda falando sobre esse potencial aumento de impostos. Aguardamos mais detalhes. Além disso, a gente tem uma bateria de indicadores. Vai ter PIB dos Estados Unidos, PIB da zona do euro, inflação nos Estados Unidos, inflação na zona do euro, desemprego lá na zona do euro também. Além disso, a gente tem decisão de política monetária do Banco do Japão e dados de atividade e balança comercial na China. Enquanto isso, aqui no Brasil, não teremos mais discussão do orçamento. Finalmente. Então, o cenário político deve sair um pouquinho dos holofotes, pelo menos por hora. E vamos ter também uma bateria de indicadores aqui no Brasil. Aqui vamos ter IPCA15, IGPM, dados de mercado de trabalho com a PNAD contínua, além de dados fiscais. Então, vai ter dados de dívida. Tudo isso eu vou trazer para vocês na semana que vem. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia até aqui. E eu vejo vocês na semana que vem em mais um Economia em Destaque. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho